Eu vou repetir meu bem Eu não sou obrigada a nada Meu Deus do céu, ai socorro Ah, não sei se eu tô ao vivo, eu tô ao vivo Alô Alô, não sei se eu tô ao vivo Eu acho que eu não tô ao vivo Como eu sei se eu tô ao vivo Uh Alô, alô Alô Ah, eu tô ao vivo Mano, eu dei uma rebolada Eu dei uma rebolada antes de começar a live E não pegou, eu rebolei fora da live Eu não acredito nisso Eu rebolei, usei toda a minha rebolada E não pegou na live Não saiu na live, eu tô muito triste Quem acha que eu deveria rebolar de novo, digita um Eu sou, né, vai Digita um, quem quer que eu rebole de novo Quem não quer que eu rebole de novo Digita dois Amigos E amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Batata Hoje eu vim jogar o que? Vim jogar Minecraft Gente Minecraft é um jogo que eu já joguei há muito tempo aqui no canal Quem é muito inscrito, muito inscrito, muito antigo inscrito Não, sabe o que eu tô falando? A companheira que eu tava há muito tempo sabe que eu gravava muito vídeo de Minecraft E ultimamente eu tenho muita vontade de jogar Minecraft E eu pensei, por que não fazer uma live jogando um joguinho com vocês? E eu vou jogar Pra quem tiver Minecraft e quiser jogar comigo Vou jogar Skywars O servidor do Hypixel Já vou avisando logo que eu sou muito ruim Vou morrer? Vou morrer Por isso que eu vou fazer uma coisa legal, né? Toda vez que eu morrer O que que eu vou comer? Feijãozinhos do Harry Potter Vocês pediram Vocês pediram Eu não sei nem se isso daqui tá podre Ou sei lá Ainda tá vivo Não sei Mas tá aqui Feijãozinhos do Harry Potter Lembrando que teve uma live que eu comi 50 de sabão Se você perdeu essa live Vai ver a live depois, né? Rebola aí Vou ter que rebolar mesmo? Vou ter que rebolar, gente? Vocês querem que eu... Deixa eu pegar uma música aqui pra eu rebolar Eu fiz todas as introduções, amigos Eu botei a música direitinho pra eu dar aquela rebolada Aquela rebolada E o que que aconteceu? A live não começou na rebolada Mas eu vou ter que rebolar Senão a live não vai... A live pra... A live ser legal Ela tem que ter... Começar com o rebolado, entendeu? Isso é uma regra Deixa eu ver uma música pra gente, ó Sabe que eu consigo pegar uma do BTS aqui, ó? Não, né? Meu PC Game aqui no... Problemas aqui no meu PC Game BTS Achei, achei, achei Cadê? Eu quero aquela do BTS Aquela, aquela Não sei essa Agora um momento suspenso Que passei a saber que música será Vai voltando aí no chat Mentira que eu já escolhi, mas... É isso Ai, meu Deus do céu Tem que rebolar, né? Que vergonha, meu Deus do céu Vai, vai Eu nem sei se eu tava no ritmo Eu tava... Eu rebolei no ritmo ou não? Ou foi uma rebolada fora do ritmo? Eu tô até me vendo aqui Eu tô me vendo rebolando Ó, até que foi no ritmo Não, até que foi no ritmo Foi no ritmozinho sim Certinho Todo mundo rindo da minha cara Arrasa a batata que eu amei Rebola essa A raba tá rebolada Então já cumpri a promessa Mas, amigos Não esqueçam de divulgar essa live Você que tem algum amigo aí Que acompanha o canal Se não tem Divulga essa live aí Bora bater muitas coisas Pra fazer mais lives aqui no YouTube Hum... É... Eu amo BTS Também amo BTS É... Mas eu vou jogar Como eu já disse É... Vou jogar Skywars do Hypixel No Minecraft, né? E toda vez que eu morrer Eu vou comer um feijãozinho Feijãozinho do Harry Potter Pra, né? Pra dar aquela coisa engraçada Assim Ha, ha, ha Nossa Olha o batata comendo Ah, eu já tô triste Eu já tô triste Eu já tô triste Eu nem comecei Eu já tô triste Eu tenho certeza que eu vou comer 50 Que eu sou muito ruim É... Dança Twice I'm a Didi Hum, 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 hum Hum, 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 hum Hum, 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 hum Que que é Minecraft? Que que vocês tão falando de Minecraft? Tá Então deixa eu abrir aqui meu Minecraft direitinho Pra começar logo essa live Ahn... Hum, 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 cadê? Deixa eu botar uma musiquinha aqui pra gente ouvir enquanto isso Hum... Pronto Enfim Bora lá jogar logo É... Eu não sei se a live tá qualidade Ou a live tá uma bosta Eu realmente não sei se a qualidade da live tá boa Ou tá ruim É porque no YouTube fala que tá ruim Mas no meu programa fala que tá bom É quem eu acredito Não sei em quem eu acredito É... Mas enfim Deixa eu começar aqui jogando Ah, pera, pera Não botei a tela, pera Cuidado com a burba Batata é fofa Obrigado Ah, meu Deus Tá pra... O que que é isso? Pareceu um fantasma ali Que medo Que susto Hashtag susto Hashtag... Não sei Alguma hashtag aí É... O que você tá vendo? Não é xx, gente Toda live Alguém acha que isso aqui é xx? Não... É xx, é xx, gente Eu juro que é xx Eu não sei porque vocês sempre acham que é... É coisa Joga lá Vou jogar Conta 100% original Eu comprei Ó Olha, eu vou até mostrar aqui Como mostra Eu não lembro aqui, ó Olha, eu sou o Patinho Eu sou o Patinho Fofinho Nha, 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 nha Tá, deixa eu... Ai, meu Deus Eu tô perdido Eu não sei jogar, gente Faz tanto tempo que eu não jogo Minecraft E... Faz muito tempo que eu não jogo Minecraft Exatamente Que isso que eu quis dizer É isso aqui, meu irmão Esse cara é o solo Bora Ai, meu Deus Quem acha parece xx? Não, não parece xx É... Eu tenho um kit aqui Que vem com uma... Com umas coisas ruins Mas tudo bem Vai, vai Ó a musiquinha no fundo Tá, tá, tá Ó, eu tenho... Pra quem não sabe o que é Skywars A gente nasce em uma zilinha dessa E a gente tem que pegar... É... Tem uns baús E a gente tem que pegar esses baús Porque os baús vem em espada Pra gente esfaquear as pessoas Não, isso aqui é bom Pera Ai, meu Deus do céu Ai, pera, meu Deus Tô nervoso Agora a gente bota a roupinha Pra não ficar pelado E pronto Agora a gente vai Matar as pessoas Que eu gosto de sair de sangue Cadê? É... Eu acho que eu vou ali Eu vou ali Eu vou pra ali, ó Ó como eu sou muito viçado em Minecraft Patinho fofo Ó aquele cara ali Eu vou pegar ele por trás, ó Shhh, shhh Vai, faz silêncio, amigo Silêncio Ai, meu Deus Tá lá Ai, meu Deus O cara tá teleportando Vocês viram isso? O cara teleportando? Ele tá teleportando Ele é hack Ele é hack Morre? Eita O que é isso? Ué Ué, gente O que que aconteceu aqui? Ué, o cara desapareceu Ué, é ele ali? Gente, o cara tá de arte Vocês tão tipo Ai, meu Deus Eu tô pegando fogo Eu tô pe... Morri, né? O que é isso? Pausa a música Eu quero uma pausa dessa música Eu já morri Ah, não vou enrolar, não Eu não vou enrolar, não Eu já vou comer logo a balinha Ele não é hack Você que tá lá Eu não tô lagado, não Garota Disney Eu tô muito normal Eu já vou comer logo a... Ó, não vou olhar pra vocês Eu falar que eu tô roubando Eu quero... Por favor, não... Gente Não deu nem um minuto Fausto Fausto, tá aqui Tá pegando fogo, bicho Fausto, vem narrar meu jogo Eu gosto de Itwice Eu tô Titi É... Eu espero não pegar A de sabão Que na outra live Eu peguei 50 de sabão Eu comei todo esse sabão Tá, enfim Ai, por favor, não vem de sabão Ó, vocês vão ver Eu não vou ver Hum Que? Minha língua tá azul Que isso? Gente Não sei que sabor é esse, gente Mas não é sabor legal Tem tipo sabor Nossa, a minha língua Minha língua tá muito azul Eu virei o avatar aqui na língua Mas... Hum Hum, né Hum Tipo, eu não achei ruim Nem achei bom Eu achei assim uma coisa Uma coisa assim, entendeu? Então bora pra próxima aqui Vocês querem que eu jogue roblo? Quem sabe na próxima live? É, como eu jogo outro aqui A play again Pra quem não sabe o que significa play again Significa play again É bala de coco? Era bala de coco mesmo? Não sei É... Manda salve Oi, salve Oi, salve Salve Ai, cadê a música? Deixa eu pôr a música aqui Volta a música Pronto É... Eu tô lendo vocês Vocês sabem que eu não tô lendo? Batata Não mexe com... Ah, não mexe com... Não mexe com batata PVP Você quer PVP? Você quer... Você quer arroba? Ó Ó a velocidade Ó a velocidade Ó Agora eu tô com sangue nos olhos Eu tô com sangue nos olhos Já botei minha calcinha E agora eu vou naquele cara Eu vou matar... Cadê ele? Eu vou matar Ó, xiii Amigo, sai silêncio Sai silêncio no chat Vocês tão falando muito... Xiii Silêncio, silêncio Ó, ó, ó Calma, ó Calma Ó, ó Ele não tá me vendo Cadê ele? Ué, cadê ele? Ele tá aqui embaixo? Que isso? Tá pegando fogo aqui Ué O cara foi lá pro... Ué Não, eu vou perseguir esse cara Ele tá achando que vai sobreviver Ai Nossa, eu quase pulei errado Ai, cadê? Aqui, 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 ó Xiii Vamos pegar... Ó Vrão Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu NÃO Não vou falar nada Não vou falar nada Só vou comer logo Só vou comer logo Não vou falar nada Não vou falar nada Vocês tão vendo? Por favor, não seja de sabão Por favor, não seja de sabão Deixa eu cheirar Tem cheiro de tudo É a mesma coisa Nossa, sabo azedo Nossa Que sabo azedo Mano, meu dente tá azul também Vocês tão vendo isso? Meu dente tá azul Nossa Migo Isso é de quê? Eu peguei uma igual Gente, eu não sei que sabor é esse Tem um sabor muito azedo Limão Não sei se pode ser limão Mas não é verde Limão não é verde? Por que seria azul? Não sei Bala de feijão? Nossa Era o mesmo? Mas não é um sabor muito agradável Enfim Não vou ficar enrolando Eu vou ganhar Quem acha que eu vou ganhar? Quem que eu filmei em Digitão? Digitão Novo filme do... Novo filme do... Dava tava e sou batata Adorei esse comentário É... Ai, migo Só se vocês comentarem uma coisa legal Que eu vou notar vocês Comenta uma coisa assim Batata Eu te amo É... Cadê? Vai Ué... Ué, gente Quer... Ai! Ai, meu Deus Pera, pera Ó, peguei o peitoral Peguei a brusinha Ai, meu Deus Tem um bala aqui Pera Eu quero uma faca Uma coisa pra matar as pessoas Aqui, aqui, ó Dois Nossa Eu não sei jogar esse jogo Faz muito tempo que eu não jogo, migos Ah, não tem um bloco Eu não tenho um bloco Aqui, aqui Eu vou pro meio Eu vou pro meio que eu tô louco Eu vou pro meio que eu tô muito louco Ó, já tem oito pessoas, ó Ó, ó Aquele cara ali, ó Ó, ó, ó Ué, não dá Ixi Mata esse aqui, ó Otário Taquei minha poção nele Bleu Ué Não deu nada Que isso Fila da mãe Fila da mãe Ai Ai Eu tô lá O que que tá acontecendo, migos? Não É esse servidor É esse servidor Não, pera Eu vou mudar de servidor, migos Não Esse servidor aqui tá me hackeando Pera Não, eu vou pra outro Eu vou Qual que tem? Não sei qual que tem Mindplex Será que tem Skywars aqui? Não É esse servidor, migos Eu não Não Liga o monitor agora Vou ligar agora Com o monitor ligado Agora vai Hum Eu não sei se esse aqui tem Skywars Dominei Eu acho que esse aqui não tem Skywars, não Hum Pera, eu vou Não, aquele lá que tá ruim, migos Não é, não é Eu sou muito bom no Skywars, migos Deixa eu ver esse Hive MC Vai pro Murder Hum Deixa eu ver se esse aqui tem Esse aqui tem Survival Aqui, Skywars Esse aqui tem também Mas enfim Eu vou Deixa eu Né Não vou Não vou esquecer da balinha, né Senão vocês vão Pega todos os baús Eu quero um tutorial de como ganhar Skywars Não, tinha um jogo melhor A Maria tá revoltada Ó, bora Hum Eu só não quero que seja de sabão Não comer nada de sabão Tô muito feliz Hum De novo, é a mesma? É a mesma? Como assim? Eu peguei a mesma Três vezes Mas, essa Hum Tem um sabor esquisito essa De novo a mesma Sim, mano Eu não tô olhando Cês tão vendo Nossa Mas não tem um sabor gostosinho Pra eu tacar Cadê onde eu entro? Click to join É Solo Nossa Tem um sabor muito esquisito Cadê? E agora? Como eu jogo? Ah Ué, que é isso? Que é isso? Pra votar? Como assim? Mas só tem eu aqui Porque tô sozinho Vote um Sei lá Por que eu tô sozinho aqui? Não tem ninguém nesse servidor Esse servidor aqui é flopado Igual eu Ah, meu Vou fazer o parkour aqui, ó Não, esse servidor aqui é ruim Aí, tô Tá aí, tem as pessoas Pronto Agora vai Ó, como eu sou o rei do parkour No PVP Eu não sou bom Mas no par No parkour também não sou bom, não É Você é muito ruim, não Eu sou bom Eu tô Eu tô fazendo a live ficar engraçado Então Que que ia adiantar Eu 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 ganhar, entendeu? Eu tenho que perder Ô, Isa Falante Tá aqui Oi, batalha Oi, batalha Não, oi, Isa Ela tá falando oi pra mim Eu me... Ai Ah, não sei fazer PVP, não PV... Parkour Nem PVP também Ó, eu sou... Ah, não Agora vai Ai Ah, isso aqui demora muito pra começar Ó, eu tô preferindo Aperta o slime Como assim o slime? É... Ah, exit to hub Vocês acham que eu sou besta? Eu sei ler em inglês, ó Exit to hub O que que significa Exit to hub? É vai embora É... É isso Cadê? Não começam 44 segundos pra começar Meu Deus Minha mãe falou que joga melhor que você Melhor mãe, então Fala pra fazer o tutorial pra mim Tu é pior que eu no parkour, não Eu não... Eu sou ruim em tudo Eu sou ruim no PVP Eu sou ruim na minha vida Eu sou ruim no... No parkour Ó Esse aqui que é difícil, ó Vral Ó, ó Cês viram? Nossa, eu tô aqui em cima Quem conseguiu chegar aqui em cima? Ih, as pessoas lá Não, mas aquelas aí Tá de hack, gente Ah Nem no parkour eu consigo Faz um águio Tá É... Batata Evelyn Um beijo pra você, Evelyn Você é muito... Não, não vou... Oxi Oxi, isso aqui é diferente Isso aqui é diferente, migos Pera, pera, pera Isso aqui é diferente Isso aqui é dar mais dano? Dá Pera Bora pôr aqui Esse aqui é diferente Ai, eu joguei minha... Eu joguei a coisa fora Pera Esse aqui é diferente Deixa eu pegar os baús ali Ai Ó, tem um bolo Tem um bolo ali Só isso que tem nesse? Isso aqui é diferente Que isso? A map Não sei Aqui tem outro Aqui tem outro, ó Ó, tem o franguinho aqui frito E... É, 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 é É, é, é Nossa, mas esse aqui é muito longe Será que eu vou matar? Eu quero matar Alguém me ajuda Ó, aqui tá Aqui é que ela tá de diamante Como ele tá de diamante? Ah, eu vou é matar ele mesmo Eu sou louco Eu sou louco Ai, meu Deus Good luck o que? Good luck Pera, eu vou pôr água Que eu tô jogando Ó, eu vou lá matar ele Quem confia em mim? Você é noob? Eu não sou noob não Cadê ele? Ó, ele nem tá me vendo Shhh, shhh Faz celeste Shhh Ó, ó, ó Ó a jogabilidade Ó, ó, ó Matei Matei o de diamante Matei o de diamante Chupa Ai, que isso? De onde ela é feitando? Ai, meu Deus De onde ela é feitando? Ai, me esconde Ai, meu Deus do céu De onde ela é feitando? Que isso? Nossa, mas eu fui muito bom Cês viram? Cês viram? Quem nunca... Naga, naga Entendeu? Deixa eu comer aqui A massa dourada Pera Bora pôr isso aqui Ó, ó, eu sou muito bom Eu sou muito bom Como eu tava levantando? Eu não entendi Eu vou voltar pra minha ilha Essa aqui eu tá segura não Pera Deixa eu pegar minha água de novo Obrigado É... Será que... Hum... Cadê as pessoas? Ó, tem alguém... Por que eles tão de diamante? É o mesmo cara? Por que ele tá de diamante? Porque eu não tô de diamante Tem alguma coisa de diamante aqui? Diamante Ah, tem uma espada de diamante Isso aqui Eu posso pegar? O que aconteceu? Oxi Ah, se eu quebrava é coisa de diamante Não entendi Oxi Tem alguma coisa de diamante Meu Deus Agora eu tô de diamante também Cadê o diamante? Pera, pera Cadê? Eu preciso de diamante Ó Ah, mais uma igual Que bosta Cadê o diamante? Quero mais diamante Cadê? Não tem aqui mais Acabou o diamante? Será que tem ali embaixo? Ahn... Eu acho que não Era o último Não sei Tá, mas agora eu tô... Ó, ó como eu tô fodinha Eu tô com uma espadona E... Hum... Eu vou pro meio Eu vou pro meio, amigos Eu tô louco, eu tô louco Eu sou louco Pega o diamante É bugado Dá bo... Que? Ih, não vai dar Não vai dar Não tem bloco Pera, dá pra pegar esses? Dá, 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 dá Pera, pera Olha a habilidade do Homem Batata O Homem Batata veio correndo atrás de mim Ó, ó Ó, tem sete pessoas, gente Vai, vai Quem confia em mim, digitão? Quem confia na habilidade do Batata, digitão? Pera Esse aqui, se eu quebrar, vou cair? Vai, vai, vai dar merda, né? Vai dar merda Vai, dá... Pera Onde tem mais... Eu quero diamante Aqui, aqui tem um diamante, ó Ó, bora pegar na segurança Aí Eu espero... Ah! Eu não acredito que eu morri da forma mais estúpida Eu não acredito Ah, não Eu desse jogo Eu odeio esse jogo Eu odeio esse jogo Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Eu odeio esse jogo Ah, não Eu tô muito triste Eu tô muito triste Ó, não tô vendo Ah, não Que gostosinha De gelatina Eu odeio esse jogo Ele é hack Ele é hack Ele é hack Me esconde Me esconde Ai meu Deus do céu Ele é hack Vocês viram isso? Ele é hack Ele é muito hack Eu vou me esconder Eu vou me esconder Eu não sou besta Ah, ele tá ali Amigos Ele vai me matar Alguém me ajuda Ele tá doido Ele tá doido Ele tá doido pra me matar Me saquear Me matar Olha que safado Vai embora Vai embora mesmo Vai embora Senão eu vou te matar Ele sumiu Ele sumiu Socorro Ai meu Deus Eu tô com medo Eu tô com medo Ele sumiu Cadê? Eu tô com medo Ele foi pra onde? Eu vou Ai meu Deus do céu Ele deve tá ouvindo, né? Pera, pera Eu tenho que sair daqui Agora como? Cadê ele? Ele morreu? Alô? É, eu tô com medo Ele tá de shift Eu tô com medo Cadê ele? Alô? Alô? Cadê ele? Pera Eu vou jogar Ó, eu vou jogar meus mocegos Pra despistar ele Despistar Pronto, pronto Cadê? O que tá acontecendo aqui Nem eu sei Tem um cara que me saquear E me matar Vai! Cadê ele? Ué Ué Ele morreu? O que aconteceu? Cadê ele? Ué Ele foi embora? Ué Sumiu Morreu, sei lá Ué Tá Ó, ó, ó Tem os caras fazendo time Que ridículos Vai morrer, filha da mãe Toma bola na ca... Matei! Eu matei alguém! Eu matei alguém! O Hulk, eu matei alguém! Eu matei alguém! Ah, não fui eu não? Ah... Eu vou pular Será que se eu pular ali eu vou morrer? É melhor de segurança, né? Pera, pera Ai! Ai! Fila de uma mãe! Que fila de uma mãe esse cara? Nossa, ele quase me matou Fila de uma mãe Ah, ele tá doido pra me matar Cês tão vendo? Cês tão vendo? Ó lá, ó lá Eu vou aproveitar que eu estou tretando E vou embora Pera, pera Eu pego minhas terras e vou embora Pera, ó Pera Eles tão tretando Eu vou, eu vou Um, dois E pula! Pronto, pronto, pronto Ah, tô segurança Tô segurança Ó, o TSM viu o quê? Eu vou pro meio Vou pro meio Vral! Ó, tem só dois left Ai! Só tem eu e o cara Ai, eu tô na aguinha Ai, eu tô... Ai, socorro! Alguém me ajuda Alguém me ajuda Deus! Deus! Ai, eu tô me dividindo Não, não, não Eu tava quase lá Não, eu quero uma música triste Eu quero uma música triste Eu tava Ah, vai vir uma ruim aqui Só pra acabar a live, né? Não, ó Nossa Nossa, que azedo Meu Hum Nossa, sabe quanta coisa aqui Na coisa? Hum, não sei explicar Nossa, é muito azedo Não! Muito azedo Meu Deus Nossa Hum Agora ficou docinha Não, mas muito azedo Nossa Sabe quando sua boca Enche de água? Nossa senhora Muito azedo essa Mano, esses feijões aqui São do capeta Esses feijões aqui São do capeta Nossa senhora Do capeta Do capeta É Você parece um bolinho de arroz Eu sou um bolinho de arroz Nenene Nenene É Come bala de sapo Como assim, Giovana? Giovana dos Santos Que esbala tem na sua cidade? Que esbala são essas? Giovana dos Santos Me responda É Nossa, mas que azedo Pera Nossa senhora É Estão roubando ninguém Ganha do Rei Batata Exatamente isso aí, Giovana Vocês viram que estavam de hack lá Eu era o melhor jogador de todos Mas, amigos É Que bala é essa? É a bala do Harry Potter, gente Vocês nunca viram? Meu Deus Aqui, ó Vem nessa caixinha, mas é isso aqui Eu já comi muitas É Mas, amigos Eu vou terminando a live por aqui Mas É Deu 30 minutinhos de live aqui Eu queria ficar mais tempo jogando com vocês Mas eu Eu vim jogar aqui pra fazer uma experiência Pra saber se vocês gostaram desse tipo de live Então Vocês me digam aí se vocês gostaram É live na... Não, eu tô no YouTube mesmo, Mafalda Eu tô aqui no YouTube Olha eu no YouTube É Mas me falem se vocês gostaram dessa live Se vocês gostaram de jogar no Minecraft E me digam outros servidores de Minecraft Que tem tipo jogos legais Eu sei que tem um que é Bad Wars Eu acho o nome Que é de campo Sei lá Parece ser legal É Nossa, eu dei um arroto aqui Que vocês não ouviram Mas eu arrotei Mas, amigos Eu vou continuar essa live Lá na Twitch Então se você Quiser assistir mais batata Jogando Minecraft Eu não sei se eu vou Não sei Não sei o que eu vou fazer lá na Twitch Mas Eu acho que vai ter um filminho lá Eu acho que a gente vai ver um filminho hoje Então se você quiser ver um filme comigo Ver mais Minecraft Entre aqui na twitch.tv Barra batata str Esse link aqui, ó Ou você pode clicar na... Na descrição Tem esse site também É Bora lá todo mundo pra Twitch Que eu vou continuar jogando com vocês Conversando com vocês Ouvindo aquele capopzinho Então, amigos Eu espero que vocês tenham gostado da live Espero que vocês tenham se divertido É Esse saque safrado Então Eu espero que vocês tenham gostado da live Espero que vocês tenham gostado mesmo Então Deixa o seu gostei Se você gostou Comenta depois o que você achou da live Comenta aí que outros jogos Eu posso jogar aqui no Minecraft E, amigos Ah, então é isso Até a próxima Próxima live Próximo vídeo Beijinho pra todo mundo E espero vocês lá na Twitch Twitch.tv Barra batata 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 Espero vocês lá Beijinho pra todo mundo Espero que vocês me encontrem lá Que eu vou esperar vocês E eu prometi fazer um águio Que águio eu vou fazer? Não sei Um assim, ó Nossa, tô me sentindo Isso foi muito ridículo Tchau, amigos Beijinho pra todo mundo Tchau Beijos Beijos Beijos, tchau gente, até a próxima live.